Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Cerebral. Eu sou o Leandro Cabo e está no ar mais um Cerebral Live. Então já sabe, aperta o botão de gostei e vamos começar nação Team Brazier. O Odd fala por mim em português e a agenda em inglês. Justin Bieber como fã fala uma coisa positiva sobre Cerebral. A live aconteceu em 2020. Então se você ainda não apertou o botão de gostei, por favor, aperta o botão de gostei e vamos passar o vídeo agora. Vamos! Eu gostaria de ver você e o Chris Brown, porque vocês são dois igualmente incríveis. Obrigado. E eu acho que isso seria legal. Isso seria legal. Eu sempre olhei para ele e para a música e acho que ele é um bom cara. Justin Bieber já defendeu o Cerebral do Hits e sempre fala uma coisa positiva dele. E aí, qual música de Cerebral de Justin Bieber é a sua favorita? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Com a nova faixa Provide chegando à posição 64 da Billboard Hot 100, Cerebral aumentou sua vantagem para 102 vezes que apareceu num chart com música diferente. Atualmente, Cerebral é o artista de Alambique que mais apareceu na lista da Billboard da história. A mãe do Gabriel compartilhou o vídeo da Roró se divertindo e olha como ela cresceu. E aí E aí E aí Assista os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos te embrasar! Se você curtiu o vídeo, já sabe, aperta o botão em gostei e compartilha nas redes sociais. Afinal, é grátis. Não vai te custar nada, nada, nada. Se você ainda não é inscrito, está esperando que se inscreva no canal para não perder esse próximo vídeo sobre a Lenda Viva Equilibral. O melhor conteúdo sobre o lendário Equilibral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na São Timbrazer. Se inscreva no canal e ative o sininho. Está proibido abandonar seus sonhos. Não importa quantas vezes caia. Levante-se. Deus está contigo. Está proibido abandonar seus sonhos. Não importa quantas vezes caia. Levante-se. Deus está contigo.